Olá, sou Délcia, tenho 23 anos, vivem em Timor e vêm cá, sou Erasmus, estudo na Universidade Católica Portuguesa. Olá, sou Rita Castro, tenho 19 anos e estudo na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. A minha língua é Teto, a nossa língua é o português. A minha capital é de Dili, Lisboa. A minha comida preferida é de mandioca e milho, cozida à portuguesa. A minha presidenta é Tauro Matanroat. Cavaco Silva. A minha primeira-ministra em Timor chama-se José Alessandra Queirara Xanana Guzmão. Passos Coelho. Em Timor tem duas estações, são inverno e verão. Em Portugal temos quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. 99% dos Timor-Leste são católicos. 85% dos portugueses são católicos. Em Timor-Leste o dia mais importante é 20 de maio, o dia da dependência de Timor-Leste. O 25 de Abril é a revolução dos escravos. O dia natal com medo no dia 25 de dezembro. Pátria, Pátria, Timor-Leste é nossa nação. Glória ao povo e aos heróis da nossa libertação. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. O que tal? Não, tenho de dizer olá, sou a Rita do Longe. Mas tens de falar agora. Gritas. Como se estivesse a gritar. É pois. Ok, então vá. Mas é corpinho que não é.